Traços de uma vida É o novo filme de Júlio Silva Histórias do povo para o povo Traços de uma vida Demonstra a vida e os mitos do povo zambiziano Traços de uma vida Um filme baseado em factos reais Traços de uma vida Traços de uma vida que se trata o carnaval climanense, Traços de uma vida, numa história comovente entre o bem e o mal. Traços de uma vida, é o novo filme de Julio Silva. Estreia brevemente na sua televisão.